Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui com mais um vídeo no canal, no canal Casal das Plantas. Eu sou Henrique Araújo, hoje a dama está filmando, né dama? Oi gente! Hoje galera, é um vídeo não tão feliz pra gente, geralmente a gente traz vídeos com bastante felicidade, bastante alegria, que a gente mostra nossas plantas, mas hoje a gente vai mostrar também o que acontece com a gente também, tá galera? O que que acontece? Mais triste do que eu, não tem como nesse vídeo de hoje, que eu sempre falei dessa daqui com vocês, né? Tem vários vídeos dessa plantinha aqui, ó, Maria Furada, a gente chama de Maria Furada aqui na nossa região. Costelinha de Eva. Costelinha de Eva, tem vários nomes. O que que acontece? Pós-obra galera, a gente deixou essa planta aqui meio que, não é largada, vamos dizer assim, ela colocando. Ela estava aqui assim, no meio das outras plantas todas. E ficou. É, que a gente agora que conseguiu comprar os vasos pra começar a organizar. Aí hoje que a gente foi mexer. Aí galera, quando fomos mexer, o que que aconteceu? Olha como é que ela está, galera. Estava escondidinha ali no canto, não deu nem pra ver. Escondida, olha a folha dela como é que tá. Já quase não tem mais folha, cheio de pontinhos pretos. O que são esses pontinhos pretos, Henrique? Mostra pra eles. São coxonilhas de carapaça, galera. É isso mesmo. E acabou com a nossa planta, tá? Acabou com a nossa planta. Vou focar aqui pra eles tentarem ver. Tá. E o intuito desse vídeo é mostrar a vocês, quando a sua planta está dessa forma, o que fazer. Nós vamos mostrar o que que nós fazemos nas nossas plantas, tá galera? Perdemos a planta? Acredito que não, tá? Tem salvação ainda, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida está viva, eu tenho esperança. Nós vamos usar o óleo mineral, né? Tem o vídeo. O produto que a gente tem, o insensita caseiro, que a gente ensina, eu vou deixar aí no cards pra você ver. E é muito eficaz. Porém, como eu não usei nela, ele previne também um certo período, ele tem um tempo de prevenção, mas a gente não costuma ficar usando as plantas diretas, só usa quando vê uma praguinha ou outra que a gente tem o costume de rever nossas plantas semanalmente ou diariamente, aí depende. Só que como a gente ficou muito corrido, muito corrido, a gente não conseguiu. E um todo esse vídeo... Pocada na vasinha de sol que tá lá atrás, tá tão bonita. Isso, nós vamos trocar os vasos de algumas plantas. Vai começar a organizar. Vai começar a organizar. E hoje, o que que eu vou fazer com elas, galera? Primeiro passo que eu vou fazer, antes de desplantar, que eu vou desplantar essa planta, vou falar primeiro pra vocês o que que eu vou fazer. Eu vou jogar o inseticida, vou desplantar essa planta, ela tá ficando muito úmida. Ó, eu não molhei essa planta, mas pega chuva. Então tá muito úmido. Eu vou deixar o substrato dela mais drenante, tá bom? Eu vou deixar o substrato dela mais drenante, com um pouco de areia. Vou mostrar a vocês como faz também. Mas o primeiro passo que eu vou fazer é jogar o inseticida. Sem pena. Essas folhas que tão amarelas, ruim, galera, tô até com medo de passar pras outras plantas. Eu vou prevenir as outras plantas também. Mas eu vou jogar nela todinha. Não pode deixar ela no sol, até porque essa planta não é de sol, tá, galera? Porque quando passa o óleo mineral, no vídeo que ele vai colocar aqui em cima, no marcado, né, a gente explica tudinho. Como fazer, se o inseticida caseiro... É ele que a gente utiliza nas nossas plantas. E é muito eficaz dele. E o medo de passar pras outras, né? Galera, passa a mão, tá? Não ficam com pena. Passa a mão pra ir tirando um pouco os fochonizos. Ó, tava todo mundo junto. É. Aí nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que olhar todas as plantas, tá? Ó, já passei o inseticida, galera. O inseticida caseiro vai fazer a parte dele, galera. Que é matar as coxonilhas, matar todas as pragas, tá bom? E o que nós vamos fazer? O nosso papel, com o dono, tutor das plantas, né, é vigiá-la. Essa planta aqui vai pra quarentena, tá, galera? Ela vai ficar num cantinho separado e vão ficar vigiando. Até o caulezinho dela. Tá bem, tá bem, ruimzinho. Tá vendo isso aqui? Coxonilha de carapaça, ó. Tá com muito, eu nunca vi. Vou fazer assim que vocês vão ver, olha. Eu nunca vi tanta coxonilha na minha vida, gente. Deixa eu tirar aqui pra eles verem. Isso. Sabe esses pontinhos marronzinhos assim, ó? Isso aqui é a praga. Aí o que nós vamos fazer, galera? O primeiro passo é o inseticida. O segundo passo é desplantar a planta. O terceiro passo é plantar a planta, tá? Aí eu vou fazer um outro substrato. A gente usa terra vegetal, porém eu vou misturar com areia. Agora nós vamos pro segundo passo, tá bom? Então, galera, esse aqui é o segundo passo, ó. Nós desplantamos a planta. Eu já verifiquei. Ela não tá com coxonilha, não tá com praga nenhuma na raiz, tá? E nem tá podre. Eu pensei que estaria podre porque tá muito úmido no substrato, mas não está podre, tá bom? Foi só o ataque das pragas mesmo, né? Foi só o ataque, isso aí. O ataque das pragas, galera, faz isso com a planta. Foi até aqui embaixo no caule. Vem, vem tudo. Eu já joguei. Eu vou jogar também. Não vou jogar o inseticida na raiz porque não precisa, tá? Eu vou jogar só no caule dela mesmo, conforme nós já jogamos, mas depois eu vou jogar mais. E o que que acontece, galera? Ah, minha planta tá muito feia, tá ruim, não sei o quê. É a praga. Ela faz tudo isso. Ela tá enferma. Essa planta tá doente, entendeu? Não adianta. É normal. A gente também não fica doente. A planta fica doente. E agora eu já comecei a tratar, né? Vamos replantar ela. Vamos replantar. Aí o que que eu vou fazer, galera? Olha só. Tem um pouco de areia, né? Tem um pouco de areia. Vou mostrar aqui. Não vou botar muito. É só pra ele ficar mais bonitinho, tá, galera? Faz no olho. Aqui eu vou fazer sem medida, tá, galera? Não é regra. Cada um faz da forma que achar a vontade. E assim, do jeito também é só terra vegetal. Essa nossa aqui tem bastante um de minhoca. Então, fica muito úmido. Eu vou botar um pouco, tá bom? O que eu quero é um pouco mais drelante. Por quê? Esse ambiente aqui tá muito úmido. Ó. E vamos misturar, galera. E agora, né? Também é época que vai entrar o sono, o inverno. Então, é bom fazer essa prevenção. Isso aqui é pra ajudar somente a planta a ficar mais drelante. Como aqui é úmido, pode fazer. Se o seu lugar for muito seco, galera, essa planta gosta de umidade, ela gosta de um lugar fresco. Não faça isso, não. A gente tá fazendo porque na nossa região é bem úmida aqui, onde ela tá ficando. Tá chovendo muito, tá? Agora mesmo, a gente já tá chovendo. Mas como é que ele choveu há um tempo? Tá chovendo já. Não é, Adam? Uhum. E vamos também hoje desplantar algumas outras plantas, né? É, mexer nelas. A gente tá pra mexer. Um espacinho verde, a gente viu no outro vídeo aí. E a gente conversou, né? Falou, poxa, dá pra botar mais planta. Henrique aceitou. Então é isso. É deixar o vídeo aí, né, Adam? É. O nosso jardim aqui de trás, né? Nosso cantinho verde, né? Pós-obra, né? Não ainda organizado. Porque vocês podem ver que ainda não está organizado. E é sempre bom ficar sempre de olho nessa época. Todas as épocas do ano, né? Aqui tem algumas mudinhas. Mas até essa daqui, a Locasia Black, da gente, essa semana eu vi que ela tava até com pulgão também. Pulgão é mais fácil do que a coxonilha ainda, na minha opinião. É, ainda mais carapaça. Carapaça é uma coxonilha que é meio complicada. Aqui, galera. Já não escurei, ó. Ó. Entendeu? Já tá mais soltinho, não tá igual aqui, ó. Esse torrão, ó. Tá vendo? Pera aí. Ó. Vou colocar. Ó. 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 Torrão que ela torna. Assim, ó. Não torna tanto, ó. 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 É, a areia são várias pedrinhas, né? Várias partículas de pedra, né? Então, facilita a drenagem do substrato. Não é isso, Dambi? É. Vou colocar no vaso. Acho que até podia cortar ela, né? Talvez eu vou cortar assim, Dambi. Mas eu não sei se agora eu tô com medo de ela ficar fraca. Entendeu? Vai manter ela assim. Vai manter ela assim. Talvez depois eu faça umas podas nelas, tá, galera? Mas aí eu só vou ver a recuperação que ela vai ter. Vai depender muito da planta. Se ela tiver uma boa recuperação, uma recuperação rápida, eu vou cortar e eu vou fazer várias mudinhas. Aí se você quiser a mudinha, se vingar, né? Se vingar, vamos lá. Se você quiser a mudinha, deixa aí nos seus comentários. Nos comentários, tá bom, galera? Mas lembrando, você que é de perto, seu Gonçalo, que dá pra encontrar a gente e fazer uma troquinha, tá? Ó, começou a chover. E aí, a chuva, eu só fui falar. Toda hora tá chovendo aqui agora. Não adianta aí por causa da chuva. É. Ó, vamos replantá-la, tá, galera? Ó. E aqui é sem mistério. Não tem muita dificuldade. É plantar a planta normal. Vou colocá-la no centro, né? E vou botar a terra por cima, tá? Tá até virando. Tadinha da minha filha, gente. Ai, que dor. E essa é uma que fez vários vídeos dela, sempre falava bastante dela e aconteceu isso. Eu tirei o tutor, tá, galera? Depois que ela se recuperar, eu coloco novamente. Isso aqui, ó. Isso. Talvez eu vou até cortar ela, fazer algumas mudas. Ela crescer novamente, né? E vou, de repente, fazer uma cuiazinha dela. É, vamos ver o que a gente vai fazer. Tirar esses pedacinhos aqui, ó. Tem um vídeo aí como fazer muda de jiboia. É mais ou menos o mesmo esquema pra fazer mudinha dela. A gente marca aí também o vídeo pra vocês verem. Esse vídeo da muda da jiboia é a mesma coisa. Primeiro passo é esse, né, Henrique? É isso aí. Esse é o primeiro passo. Primeiro e segundo passo. Na verdade, foi o terceiro, né? Que eu falei dois, né? O primeiro foi jogar um inseticida. O terceiro foi desplantar. O segundo foi desplantar. O terceiro foi replantar. E agora, galera, depende de vocês, tá? Depende da gente. Essa daqui vai depender de mim, da Dambas. E a de vocês, que tá na casa de vocês, depende de vocês. É vigiar a planta. Deixa ela de quarentena num lugar longe das outras, tá? É. E agora vai depender somente de vocês, galera. É vigiar a planta, se ela tá se recuperando. Então, se as coxunilhas não morreram ainda, faça esse uso de inseticida novamente daqui a dois dias, tá bom? E vai verificando a sua planta. Não permita que pegue nenhum raio de sol, porque senão vai queimá-la. Ela já tá fraca. Se queimar, vai dar problema, tá bom, galera? E é esse vídeo que a gente queria deixar pra vocês hoje. Como recuperar a sua planta quando dá uma coxunilha, né? Nesse caso aqui, já está em um estado bem grave. Mas, acredito eu, pela experiência que eu tenho, que a gente tem aqui, não só com vocês no canal, mas na vivência de plantas, que ela vai se recuperar bem, tá bom? Em breve a gente posta vídeos dela, como que ela vai estar, tá bom? Mas vai dar pra recuperar sim, tá, galera? Tô jogando mais um pouquinho aqui por cima, não custa nada. A prevenção é sempre bom. Tirei, tá, todas as folhas que estavam enfraquecendo a planta. Você pode ver que só tem folhas verdes, ó. Eu tirei todas as folhas ruins, todos os galhos ruins. E agora ela tá bem, tá bom, galera? Esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu comentário aí com a gente. Perguntem, fazem perguntas, galera, como fazer isso? A gente vai explicar pra vocês. Se tiver dúvida, bota foto aí também, que a gente tenta ajudar. Deixem seu like, tá? Seu joinha pra gente, que é muito importante. É isso que nos motiva a cada dia a fazer mais vídeos pra vocês. E se você não é inscrito, se inscreva, pô. Tá bom? Dá essa moral pra gente. Ajuda esse canal a crescer, que junto nós vamos aprender cada dia a mais, tá bom? E compartilha com sua família, com seus amigos, porque é um vídeo de bastante... Utilidade. Utilidade. Utilidade pública. Dá pra aprender. Isso dá pra fazer com quase, praticamente, todos os tipos de planta, tá bom, galera? Então compartilha aí, dá essa moral pra gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Não é isso, Dama? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.